salve rapaziada vou fazer esse vídeo aqui pra vocês porque agora como eu prometi tô fazendo um vídeo por semana nem em casa eu tô pra vocês podem ver ontem tá uma cama aqui no fundo eu tô num quarto num hotel eu tô fazendo um curso em um outro estado agora fazendo um curso de perícia criminal um curso mais avançado eu já tenho um curso de perícia criminal básico e agora fazendo a parte avançada o curso é show é se vocês quiserem eu vou fazer um vídeo mais pra frente eu posso explicar um pouquinho do curso o que eles ensinam não exatamente tudo mas eu posso passar pra vocês um pouco do que é passado nesse curso de perícia criminal mais avançado e como prometi pra vocês vocês estão postando um vídeo por semana eu vou fazer esse vídeo com a minha gopro tô com uma gopro online aqui não tô com a minha câmera normal não tô com microfone não tô no estúdio bonitinho esquisito eu tô fazendo esse vídeo numa câmera básica para vocês mas eu quero que vocês assistam esse vídeo e reflita eu quero a participação de vocês porque realmente eu quero ouvir o que vocês acham sobre o assunto como vocês viram no título duas coisas estão acontecendo aqui nos estados unidos nesse momento número um afeganistão para quem não sabe o talibã retomou afeganistão o que gerou uma crise imensa nos estados unidos muitos veteranos de guerra reclamando de que o tempo que eles passaram é lá no oriente médio foi desperdiçado muitos reclamam que perderam amigos que perderam perna que perderam braço que perderam parte do corpo e que tudo foi em vão que os estados unidos largou de mão e que o talibã agora retomou o controle do país inteiro como vocês podem ver no noticiário tem até afegãos pulando em avião irmão você tem ideia a galera no afeganistão tava grudando no avião sei lá mano achando que era spider-man achando que era o homem-aranha não sei cara mas os caras estavam agarrado no avião da força aérea americana em movimento imagina só você do lado do avião agarrado no avião subindo com o avião do lado de fora cara do avião não tô brincando os caras estavam abraçando o avião do lado de fora subindo com o avião o que infelizmente causou a morte de alguns que caíram a certo ponto que o avião subiu acredito que a velocidade e o vento os caras caíram acabaram morrendo mas para e pensa que ponto chega o desespero de uma pessoa abraçar um avião em movimento e subir no céu com um avião imagina cara adrenalina imagina cara que loucura mano que doideira então a pergunta que eu tenho para vocês é a seguinte biden retirou os americanos as tropas americanas do afeganistão depois de 20 anos de guerra com afeganistão com milhares de tropas enviadas com muita gente machucada muita gente que como eu falei perdeu perna perdeu braço com muita gente que viu a morte de amigos e chegados de uniforme vocês acham que essa retirada das tropas do jeito que foi feita dessa maneira foi correta o país está dividido com muita gente suportando e muita gente também contra essa ideia da retirada das tropas americanas para quem não sabe os estados unidos deu uma quantidade imensa de dinheiro para o governo do afeganistão deu armas deu granada deu a doideira toda e falou aqui ó para vocês se protege agora é com vocês e a gente está fora dessa guerra infelizmente o afeganistão não conseguiu segurar barra e o governo americano achou que fosse levar mais tempo para o talibã tomar conta do país e foi uma coisa que aconteceu muito rápido que nem o governo americano estava esperando que fosse ser tão rápido a questão é será que os estados unidos deveria comprar essa guerra do afeganistão sendo que não tem nada a ver com a liberdade dos americanos então essa pergunta que eu tenho para vocês vocês acham que foi correta essa retirada das tropas americanas e falar para o afeganistão se vira e toma conta do país de vocês ou vocês acham que o baile deveria ter mantido as tropas lá e talvez retirado pouco a pouco ou talvez não retirado é o que vocês acham dessa situação que está deixando os estados unidos numa crise imensa vocês não têm ideia de quanto país está dividido por conta desse problema na afeganistão e a segunda notícia que eu quero falar aqui com vocês é rapidinho sobre o arnold schosnegger para quem não sabe o arnold schosnegger deu uma entrevista e durante essa entrevista ele praticamente falou dane-se a liberdade americana o que causou uma revolta imensa no país para quem não sabe os estados unidos o lema principal aqui do país é liberdade liberdade para todos, liberdade de expressão, liberdade para fazer o que quiser então ele falou que os americanos não deveriam ter esse tipo de escolha se querem ser ou não vacinados ou se querem ou não utilizar máscara que isso é para o bem de todo mundo e que eles não têm essa opção não deveria ter essa opção então para quem não sabe o arnold era governador da califórnia e essa notícia deu uma repercussão imensa inclusive para quem não conhece readycon 1 é uma marca de suplemento americana e eles são os patrocinadores número 1 do arnold sports festival todos arnold classic nos estados unidos, na austrália, na china o readycon 1 é a marca que patrocina, a marca que investe mais dinheiro para botar o nome deles no festival e também eles são os que pagam para fazer o webcast para fazer a transmissão online do arnold sports festival e o Aaron Singerman que é o presidente da companhia acabou de sair na noticiária e falando que o readycon cortou tudo que é parceria com o arnold sports festival os caras estão fora, os caras falaram mano depois do que o arnold falou a gente não quer mais patrocinar e ser envolvido com o arnold e para quem não sabe o readycon 1 tem um sistema militar é uma marca de suplemento que todos os suplementos deles tem nome de coisas militares e eles são muito envolvidos na comunidade militar e eles acharam extremamente errado o arnold ter falado screw the american freedom saiu pesado, saiu muito pesado e eu achei bem interessante eles cortarem tudo que é tipo de conexão com o arnold e tudo que leva o nome do arnold então deixa rapidinho no comentário o que vocês acharam dessas duas notícias, vocês acham correto do Biden largar o Afeganistão para se birar com a guerra deles e arrancar as tropas americanas ou seria melhor ter deixado as tropas americanas e dar um pouco mais de reforço ao Afeganistão e número 2, o que vocês acham? será que foi errado do arnold ter soltado durante uma entrevista dane-se a liberdade americana eles tem que tomar vacina e tem que ser mascarado deixa no comentário o que vocês acham espero que vocês tenham gostado eu vou nessa, videozinho curto só passar essas duas notícias e para ouvir a opinião de vocês vamos entrar num debate saudável beleza rapaziada? vou nessa tamo junto fui! eu não sei o que vocês acharam 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 Obrigado.